Fala galera, Paneláticos Games na área com mais um vídeo para vocês de Libertadores 2013 E hoje eu vou mostrar para vocês a semifinal Vamos lá, a semifinal que é contra o L.Sarsfield Vamos lá para o jogo Espera aí abrir São Paulo e Vélez Sarsfield Primeiro jogo Primeiro jogo no estádio do São Paulo E aí logo de começo já foi fazendo a merda Perdi a bola aí no meio campo, fui sair jogando Perdi, fui fuzilado Pelo camisa 7 aí do Vélez, logo de cara Copete É isso aí já dá um desesperinho já né, fala assim, pô vou estragar todo o gameplay De cara aí por causa do perder na semifinal Olha aí que drible hein, chutando no canto forte Mas também vacilei, perdi a bola no meio campo Ridículo foi essa bola que eu perdi no meio campo Olha lá Vai com a bola Vou tentar empatar né, vou tentar empatar né, olha lá Essa minha jogadinha tradicional aí de sair Tocando sempre para a entrada de alguém na direita Aí eu perco a bola E a merda acontece, olha lá Olha que passe velho Vai passar mal assim da casa do Jabel Vai ganhar Eu tô aí com o terceiro goleiro que é o Leo Sai, joga por cima do goleiro Não, não é o Leo, não é o Rogério, desculpe Joga por cima Só uma cavadinha Bolaço do Vélez Priato Priato, Priato Golaço do Vélez Aí Já podia beijar a viúva já Olha que triangulação Eu vacilei, podia te dar uma pancada ali Eu saí ainda com o Rogério Mas tomei de cobertura, sem chance Aí ele sai aí com a bola O roubo de cabeça no meio campo E vou conseguir diminuir Bela triangulação também Entra pro Michael sozinho O Zilla 2x1 Entra no jogo de novo Volta aí pra Volta pra final de novo E saiu com mais chances Pro jogo de volta Também bela jogada Sai, sai bem Segurei Quando a zaga O Michael passou Entrou sozinho Só pra dar um Dá aquela pancada de longe É isso que tem que fazer Ajudar o time A recuperar a bola Quase deu em gol Aí já Finalzinho do jogo Ainda o Vélez vai tentar Ela entra sozinho O chute Mas o Denis Pega a bola Aí eu já tinha Já tinha trocado já o Denis O Rogério Contra o Denis Acaba assim O primeiro jogo da final Semifinal Quer dizer O Rogério De volta agora No campo do Vélez Precisando de uma vitória De dois gols de diferença Logo de cara No escanteio Eles vão Olha o que vai acontecer Eu vou conseguir aí Roubar a bola Olha lá Que gol A gente vai ver Lançamento Almoço R1 Dei driblei o goleiro Passei Fabuloso Nas costas da zaga Aproveitei que o fabuloso Estava bem Inteirão Joguei essa bola Nas costas dele Ainda não estava classificado Nesse ainda Precisava de mais um Para classificar Aqui o lançamento Nas costas Ganhar o Luiz Fabiano Embaçado Só fui limpar Só em Bater forte A escanteia É uma jogada Que virou característica A cabeçada Certeira Fabuloso de novo Mais um do fabuloso Que me deixava Na final Garantido Na grande final Da Libertadores 2x0 Que Defini A minha ida Olha Cabeçada Na travinheta E jogada Fácil de fazer Você vai mexendo Com o jogador Até Para confundir a zaga Veja o finalzinho Já Ainda tenta O terceiro Para matar o jogo E o Vélez Brinca a bola Mas não vai dar Não tem nada Vou conseguir Evitar Vai ficar por aí Mesmo Garantido Na final Lembrando que Nesse aí Eu não Fui logo de cara Que eu fiz aquele vídeo Do Data Data Pack 5 Eu já fui aí Para fazer Esse gameplay Fiz todos os jogos Em seguida Então não Tive aquela coisa De voltar Se errasse Aí já era Fiz todos os jogos No mesmo dia Então aí Primeiro jogo Da final Comando Comando Tricolor Foi o Serro Porteio Que passou Aí a jogada Do Serro Porteio Nesse jogo aí Falo para vocês Que só deu O Serro Porteio Foi um bombardeio E eu estava Com o time Todo estragado Eu troquei Coloquei Quase tudo Reserva Para jogar Essa final Tentar aí Fazer alguma coisa Lembrando Que esses jogos Em versões Completas No meu canal Alternativo Os links Vão estar Aí embaixo Mais um lance Aí já Finalzinho Do jogo Então espero Que vocês Tenham gostado Não é Não é assim Desculpe um pouquinho Minha roquidão É que eu estou Muito Muito gripado Mas eu tinha que Mostrar logo Aí Eu estou gravando Aí o áudio Depois que eu já Comprei A Vermídia Então Desculpem Pela qualidade Do vídeo Eu só não podia Ficar uma série Que eu comecei E ficar sem mostrar Então espero Que vocês tenham gostado Favorita Dá um like Até a próxima Abraço